Agora é fato, o Blitz veio pra ficar e já começa botando uma pimentinha na programação da TV Campus em pleno Mês das Mulheres. Não sai daí! O Mês das Mulheres, assim é marcado o mês de março, já que no dia 8 se comemora o Dia Internacional das Mulheres. E a Sedu Fismi, a sessão sindical dos docentes da UFSM, prestou a sua homenagem com um show incrível, Santa Maria Canteliz. E o Blitz veio conferir. Eu sei que o amor é uma coisa boa e também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós, que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu marho, a sua voz. É que se fez o seu braço, o seu braço, a sua voz. É que se fez o seu braço, o seu braço, o seu braço, a sua voz. É que se fez o seu braço, o seu braço, o seu braço, a sua voz. É que se fez o seu braço, o seu braço, o seu braço, a sua voz. Agora a gente está aqui então com duas das três integrantes do Santa Maria Canteliz, com a Débora Rosa e a Gisele Guimarães. Gurias, eu quero saber então um pouquinho mais desse projeto. Eu sei que ele não é tão novo assim, ele já está na sua quarta edição. Débora, como e quando que ele surgiu? É, na verdade foi uma ideia de Janu, uma grande ideia, que ele já tinha há bastante tempo. E em 2010 ele reuniu músicos, pessoas que tinham uma certa afinidade, pessoas que ele já trabalhava, e selecionou três meninas. E nós fomos felizes em sermos escolhidas. E o Janu começou a trabalhar conosco, a questão de repertório, coisas que a gente tinha uma certa identificação, nos deixou super livre para fazer isso. Nós tivemos duas edições do Teatro desde maio, uma edição na sacada do Instituto São Lucas, que foi o Natal deles, e agora nessa apresentação aqui na praça. Tá certo, eu queria saber com relação ao próprio repertório. Como que é essa escolha dentro daquela vasta discografia da Elis Regina? Então, assim, cantar a Elis Regina e escolher um repertório representativo da Elis foi um grande desafio. Acho que foi a parte mais delicada, que exigiu uma reunião nossa. Então, o nosso critério foi escolher músicas tradicionais na voz da Elis, que emocionam a todas as gerações, e as quais a gente tivesse identidade de acordo com o repertório que a gente já vinha executando. Então, a ideia nossa nunca foi fazer cover da Elis, né? E sim, trabalhar, apresentar as canções da Elis dentro do estilo de cada uma. Então, essa é a nossa homenagem à Elis, né? Nossa homenagem é, bom, a partir da minha história até onde a Elis me influenciou. E as canções foram, então, sendo lembradas nesse sentido, né? Então, o samba, a música mais lenta, a música romântica, a bossa nova. Então, a partir disso, a gente foi buscando, então, essa representação do repertório da Elis e dividindo entre aquelas cantoras que tinham a identidade com aquele ritmo, a voz, o sentimento. Então, foi um trabalho muito legal, muito legal. Que bom, e agora a gente já tem aqui a presença da terceira integrante, que é a Tiane. Estamos prontas nesse momento de making of. Tiane, tudo bom? O que vai representar, cantar Elis Regina, justamente numa homenagem do Dia das Mulheres? Nossa, vai ser uma maravilha, né? Já tem representado muito na minha vida esse projeto. Eu agradeço mais uma vez, sempre agradeço em todas as entrevistas ao Janu, por ter me colocado juntamente com essas pessoas maravilhosas e talentosas junto do palco. E cantar Elis, pra mim, sempre representa uma coisa muito boa. Elis, pra mim, é uma artista que passa uma energia, uma emoção, sabe? É uma artista viva, sabe? Então, pra mim, isso representa, ainda mais nesse dia, né? Cantar pras mulheres. Pra mim, vai ser muito bom, nesse dia, cantar, dividir o palco com outras mulheres espetaculares também. Então, é maravilhoso. Gurias, bom show pra vocês. Obrigada. Muito obrigada e parabéns pelo Dia da Mulher, né? Porque hoje é o Dia da Mulher. Mais uma razão, uma brincadeira, mas não é de chá. Se eu não soube o que é, vou deixar e falar. Pra que essa homenagem às mulheres fosse realizada, está comigo o diretor e produtor do espetáculo do Santa Maria Canta Elis, Janu Hubert, que na verdade é músico também. Janu, queria saber como é a receptividade do público de Santa Maria com relação a um show que tem referência básica, como referência básica a Elis Regina. A gente procurou fazer, claro que exatamente por isso que eu fiz esse, que eu fiz esse, pensava nesse projeto, né? E fiz. Então, voltado especialmente, né? Pra obra da Elis, né? A Elis foi uma guerreira, uma lutadora. Inclusive hoje nós temos que agradecer muito a Sedufs por essa atitude de ter feito esse show, né? E aí coloca muitas coisas, né? Nesse mesmo momento, apresenta os talentos de Santa Maria, as cantoras, os músicos, né? Tudo um show genuinamente feito aqui em Santa Maria, né? E que está pegando alguma proporção assim maior, que a gente até, claro que a gente queria, né? Mas a gente não esperava tão rápido assim, então o público, a aceitação do público é muito grande, né? Principalmente para as mulheres, claro que todo mundo fala e coloca que a Elis fez música só para mulheres. Não, a Elis fez música para homens também, tanto é que eu adoro a Elis, eu vivi aquela época, né? E os músicos, todo mundo, todo sagorizado que vai tocar, são quatro homens na banda e as três gurias e mais as duas participações em especial. Então isso aí é uma, assim, como é que eu vou te dizer, esse show hoje está sendo assim, tipo um, como é que eu vou te dizer, um marco para Santa Maria, né? Porque é uma coisa que dificilmente acontece, né? Uma associação se interessar por um show, fazer na praça para o público, né? Que nós já fizemos dois no teatro, um numa apresentação no Natal e agora é o quarto, né? Então esperamos que o público goste, que a gente mudou mais um pouco algumas coisas, né? Mas basicamente é aquilo ali que a gente já fez. Eu quero esperança de óculos e meu bolho de coca legal Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal Eu quero uma casa no campo Do tamanho ideal Fala em fim e saber Onde eu possa plantar meus amigos Meus discosso e livros E nada a mais Onde eu possa plantar meus amigos Meus discosso e livros E nada a mais Onde eu possa plantar meus amigos Meus discosso e livros E nada a mais Santa Maria Canteliz Santa Maria Canteliz é uma promoção da Sedufisme, da Sessão Sindical dos Ocentes da UFSM E está comigo o presidente da Sedufisme, o professor Rondon de Castro Rondon, como que surgiu essa proposta de trazer ao público como homenagem às mulheres também, nesse Dia Internacional das Mulheres Santa Maria Canteliz Santa Maria Canteliz Na verdade não é uma homenagem para as mulheres, é uma homenagem com as mulheres Nós queremos que homens e mulheres venham se confraternizar aqui na praça Na verdade a Sedufisme imagina que um show desse, um espetáculo desse, dessa qualidade É um presente, uma lembrança Uma lembrança da entidade, dos docentes da universidade A universidade está inserida na comunidade e nós estamos participando dessa comunidade Então nada mais justo que a gente devolver um pouco do que nós aproveitamos da universidade Tá certo, e o Cultura da Sedufisme chegou à sua 50ª edição, né? Então uma comemoração também, né Rondon? Nossa, são várias comemorações Primeiro é o sucesso do evento de maneira geral O Cultura da Sedufisme preencheu um vazio na cidade tremendo pela variedade, diversidade Então o centro, se calcula que cerca de 42 mil pessoas já viram o Cultura da Sedufisme Então ele já faz parte do cronograma Não é mais da entidade, não é mais da entidade As pessoas de fora que não são sindicalizadas participam deles normalmente, né? E nós vamos continuar assim, que essa é a política do sindicato Primeiro que nós temos que ocupar as ruas Essa é a principal coisa, que é um espaço público que pertence ao povo E nós queremos que isso aconteça E nada melhor que a gente promover mais e mais eventos Em que o espaço público seja ocupado Caia a tarde feito um rio adulto O verdadeiro traçando o furo E lembrou calitos a lua A lua A luta está no ar do céu Juntada com as setor curadas E foram os céus O ar do pênis Um desagullo no meu corpo Talvez me interesse assim É, deu pra perceber que essa mulherada tem mesmo e muito talento E elas tem sim conquistado um grande espaço na música Mas Renato Molina, quem mais tem sido destacado na cena musical? É verdade, sem sombra de dúvidas Não é de hoje que esse mulherio faz um trabalho magnífico na música de Santa Maria E eu poderia citar imediatamente, aqui pra nós não perder uns tempos Três grandes nomes Mulheres que fizeram um trabalho maravilhoso na música de Santa Maria A Lisiane Lourencena, que iniciou na banda Nosset Depois seguiu carreira na Black Cat A Selma Bittencourt, nossa colega hoje da 100.9 E Analise Severo, que empresta já há algum tempo Seu talento e a sua voz à música nativa do Rio Grande do Sul Mas não só esse pessoal da antiga, vamos dizer assim Que coloca seu talento em favor da música de Santa Maria Também uma gurizada das bandas E quando eu falo em banda, não se pode deixar de fora A Inseto Social E eu tenho aqui o meu amigo Flá Marion O líder da Inseto Social Que estão com um trabalho novo Mas antes disso, Flá Primeiro, como é que está? Tudo tranquilo? Bem-vindo ao Blitz Que história é essa? Como é que é essa história de Inseto Social? Conta aí pra gente Bom, o nome da banda surgiu, foi de uma música a princípio A música Inseto Social que falava basicamente sobre solidão Mas aí a gente deu aquela Mas dá um bom nome Isso aí a gente começou a pensar mais E também a gente queria dar uma ideia da comunidade Inseto Social como abelha, formiga Insetos que vivem em sociedade Pra dar aquela ideia de comunidade mesmo Altruísmo, ajudos ali se ajudando e tal Ao mesmo tempo que a música falava em solidão Era um contraponto pra o contrário Pra quem ainda não ouviu nada da Inseto Social O trabalho da Inseto, fundamentalmente as letras da Inseto Tem sempre uma conotação dentro da sociedade Falando do ser humano Das controvérsias que o próprio ser humano cria com ele E com os que ele se relaciona E esse trabalho volta novamente Só que com uma roupagem musical um pouquinho diferenciada No segundo disco da Inseto Flávio, dá uma palavrinha aí Dá uma conversada com o pessoal aí A respeito desse segundo trabalho É, basicamente o som da banda sempre transitou ali pelo punk rock Hardcore, né? Mas sempre com um pouco do rock and roll mais clássico também E agora com o segundo trabalho Até pelo amadurecimento da gente como ser humano e tal E a entrada de um guitarrista novo na banda também O Vitor Cesar, que já passou por várias bandas de blues Rock, psicodélico, rock setentista Ele também incorporou esses elementos à banda Na guitarra e em arranjos, né? Acabou dando uma característica então Que aumentou isso, né? O punk rock não ficou só naquilo Mas a essência ainda tá ali, né? É uma coisa simples, mas em certos momentos Lembra alguma coisa mais trabalhada do rock dos anos 70 Mas a essência da inseto permanece a mesma E as letras, a questão aquela mais juvenil no caso Muitas letras eu ainda escrevi no primeiro CD Meio adolescente, adolescente Aí as letras naturalmente, eu acho que mudaram um pouco também, né? Pela questão da idade e tal Mas pro melhor, eu acho A percepção, né? Na realidade a percepção O que você tinha na época da adolescência Como tu mesmo disse, né? Pra agora O Flamarion já é um cara com uma idade mais avançada Digamos assim Tem uma outra percepção Dessa mesma sociedade em que vivemos Claro não, a gente escreve qualquer músico, poeta, escritor Escreve basicamente sobre o que vê, sobre o que vive, né? Então quando a gente tem 16, 17 anos Tu escreve sobre o teu mundo O que tu tá vivenciando Teus amigos, enfim E assim vai indo, né cara? Com 20, com 30 anos As coisas vão... A percepção do mundo vai mudando, né? Por onde vocês estão trilhando Pra que esse trabalho venha ao público? Então, ao mesmo tempo que tem esse novo trabalho vindo Também tem um documentário Que tá vindo aí, que é o Rafael Miranda Que tá produzindo Que é o irmão da Regiane Miranda Então a gente tá Uma projeção assim Lá pelo meio do ano Julho, por aí, agosto Vocês vieram de Santa Maria Pra tocar no planeta Atlântida A pé A pézito 320 quilômetros 11 dias na estrada Dormindo na estrada Imposto de gasolina Dormindo na estrada 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 Aí ele falou que eles eram uma banda punk, que gostavam muito das minhas músicas, gostavam os replicantes, e que eles tinham feito, tinham ido a pé de Santa Maria pra tocar no Planeta Atlântico. Como assim? Queime as bruxas, queime as bruxas, o século 20 será apenas um grão de areia, na imensidão Absurda que nos rodeia, lembrados como os macacos que inventaram a televisão Estamos na expectativa pra chegar lá e detonar mesmo, mostrar todo o som da banda. Queime as bruxas Valeu! Aliás, pra os que habituaram-se com a inseto social um pouco mais, vamos dizer, agressivo Barulhenta? Barulhenta, como ele falou, né? No primeiro trabalho, nesse segundo trabalho vão ter uma surpresa. Mas eu diria que é uma agradável surpresa. Por quê? Porque é, como o próprio Flamarion disse, uma nova visão da própria banda em relação à questão musical também. E essa música, Contando Cobres, eu acho que vai ser uma surpresa pra todos. Mas, como eu disse, uma grata surpresa. Contando Cobres, ele viu que lhe restava muito pouco Só mais um sinal que sua sorte acabara E a mulher que um dia amara o chamou de louco Num sussurro amargo e roubo No final da escura escada Contando seus ossos, sentiu O tempo se esvair Em lágrimas e cálcio Em beijos de adeus Em lembranças divertidas Que um velho cobrador Implacável lhe alugou E lhe cobrou No final da estrada E é isso aí, tamo aí de volta. Eu acho que a gente tá, como eu já falei esses tempos, a gente voltou, mas na verdade a gente tá recém começando. Sempre um novo começo, né? É isso aí, obrigado Flamarion. Renato Molina para o Blitz na Música. É, deu pra ver que Santa Maria tem se mostrado bem presente no cenário musical. E é assim, com música que a gente comemora, Mesa Mulher e se despede. O Blitz desse mês fica por aqui, mas em seguida a gente já tá de volta. Tchau 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 Obrigado.